Oi, gostaram da minha entrada? Epa, minha entrada Não, preciso focar, foca, Mike, foca Eu tô fazendo muita palhaçada, sério Tô aqui meia hora fazendo palhaçada Tudo bom? Deixa aquele like pra mim, pra me ajudar Assim, aquele explosivo Explosão de amor e de emoção Hoje o vídeo vai ser muito gostoso Vai ser pequenos gatilhos Grandes arrepios No seu cérebro pra você dormir, tá? Só quero chegar com os dois pés no peito Então deita aí, coloca o fone E relaxa, tá bom? Parei de graça Foi só no início pra dar aquela Empulgada Mas agora Eu vou falar menos E o primeiro pequeno gatilho É a sílica A sílica maravilhosa Vou até tirar o capítulo E ae 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 São oito gatilhos diferentes Oito gatilhos diferentes Agora a segunda aqui também é parecida Essa aqui é uma tampinha de alguma coisa que eu não lembro o nome Oito gatilhos diferentes Oito gatilhos diferentes Oito gatilhos diferentes Esse foi o segundo Agora quero fazer o som da pinça Oito gatilhos diferentes Pequenos gatilhos grandes Terceiro gatilhos Pinça O primeiro gatilhos O segundo gatilho foi acílica O segundo gatilho foi tipo acílica também Se você gostou O segundo gatilho O segundo gatilho O segundo gatilho O segundo gatilho Esse foi o terceiro som da pinça Seguindo o mesmo estilo Seguindo o mesmo estilo A tesoura A tesoura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o quarto. Agora vamos para os sons de madeira. Tenho três tipos. Os pregadores, grampos. São bem relaxantes, já trouxe antes. Os pregadores, grampos. Os pregadores, grampos. Os pregadores. Vamos lá. Vamos para o próximo. São madeirinhas. E dá um sonzinho bem gostoso. Os pregadores, grampos. Os pregadores, grampos. Pequenos, grampos. Pequenos, grampos. Pequenos, grampos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que tem aqui. A marretinha. 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 Agora vem o último. A marretinha. 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 A marretinha.